A BRAJANELA Hoje viemos conhecer a Brajanela, especialista na tecnologia de PVC. Esta empresa assume os mais diversos projetos de construção e reabilitação, destacando-se como uma referência na promoção da ecoeficiência e da sustentabilidade. Vamos conhecer? A BRAJANELA A Brajanela surge em 2012, fruto da união dos três sócios, quer eu, quer o Bruno, quer a Dulce, já trabalhávamos na área. A atividade única exclusiva da Brajanela é fornecimento, instalação, montagem, castelharias em PVC. Aquilo que eu penso, para além disso, nos tem diferenciado muito daquilo que são as outras empresas da área da caixaria em PVC, da caixaria em geral, é aquilo que nós defendemos como política interna na Brajanela, de termos uma família, isto é, cada colaborador tem que sentir o espírito da Brajanela, tem que se integrar naquilo que é o espírito da Brajanela e realmente termos um espírito de grupo muito forte, que é o que nos leva a conseguir bons resultados. Eu diria que 60, entre 50% a 70% do nosso volume de negócio vem do cliente que quer substituir a caixaria. Depois, os outros 30, 40% é a moradia nova. Nós temos como objetivo, a breve prazo, abrir o mercado de Viana do Castelo e do Porto. Legenda Adriana Zanotto